Eu fui caindo samba e queimei o pé Sapatinhando na cozinha, cabaio de fé Nas cadeiras da mulata, quase que a ginga me mata Quase arrebentei as patas, sambei, sambei, machuquei o pé Agora que eu tô manco, como eu vou fazer? Desforçando sorri pra ninguém perceber Na medida em que eu sambava, o compasso descompassava E a minha dor aumentava, gritei, gritei, mas não melhorei Quis fazer um samba pra manco samba Cambaleando do jeito que eu nunca vi Passei mancar até o dia clarear Só numa perna pulando que nem saci Subi na mesa, bati palma e relutei Maliza louco, passi estafadopiei Na minha febre eu já me sentia o tal Machu parar, machu parar no hospital Amputa, amputa Que é pra esse pé de valsa aprender Amputa, filho, amputa Porque com samba ele não vai mais se meter Fui caindo samba e queimei o pé Sapateando na cozinha, cambaio de fé Nas cadeiras da mulata, quase que a ginga me mata Quase arrebentei as patas, sambei, sambei Machuquei o pé Agora que eu tô manco, como eu vou fazer? Desforçando sorri pra ninguém perceber Na medida em que eu sambava O compasso descompassava e a minha dor aumentava Gritei, gritei, mas não melhorei Eu quis fazer um samba pra mão pro samba Cavaleando do jeito que eu nunca vi Pra se mancar até o dia clarear Só numa perna pulando que nem saci Subi na mesa, bati palma e relutei Maliza louco, passi estafadopiei Na minha febre eu já me senti o tal Machuquei o pará, machuquei o pará no hospital Amputa, amputa Que é pra esse pé de volta aprender Amputa, filha, amputa Porque com samba ele não vai mais se meter Agora que eu tô manco, como eu vou fazer? Desforçando sorri pra ninguém perceber Na medida em que eu sambava O compasso descompassava e a minha dor aumentava Gritei, gritei, mas não melhorei Amputa, amputa Que é pra esse pé de volta aprender Amputa, filha, amputa Porque com samba ele não vai mais se meter